Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Paulo Mais Negócios, eu estou aqui no Cambuí, em Campinas, e nós vamos conhecer um apartamento magnífico. Apartamento um por andar, altíssimo padrão, numa localização ímpar aqui do Cambuí, e nós vamos conhecer esse apartamento em detalhes. Uma oportunidade de você morar bem, morar num bairro maravilhoso, um apartamento extremamente confortável e altíssimo padrão. Vamos lá, vamos conhecer esse belíssimo apartamento. Olha aqui, estamos chegando aqui no apartamento, um hall de acesso, olha que lindo, um apartamento alto padrão, um por andar, um apartamento magnífico, com quatro suítes, lindíssimos. O elevador é privativo, sai no seu hall, bem bacana. Um apartamento muito confortável, olha esse living, que lindo. Um nível para vários ambientes aqui, bem amplo, bem gostoso. Aqui nós temos a sala de jantar, belíssima. Esse apartamento aqui é uma oportunidade, hein? Uma oportunidade de você morar bem, morar no Cambuí, morar com muito conforto, uma localização ímpar do Cambuí. Aqui em Cambuí você tem a melhor gastronomia, bares, supermercados, enfim, aqui você faz tudo a pé, a comunidade de fazer tudo a pé. Aqui a sacada, olha a sacada, que lindo. O apartamento é muito amplo, sofisticado, lindíssimo. Esse apartamento está entrando à venda, um valor bem bacana, está entrando à venda por um milhão e oitocentos. O apartamento tem 260 metros, quatro suítes, três vagas de caralho. Delíssimo. Olha aqui que delícia, né? Ambiente para você receber os amigos, receber a família, viver com qualidade de vida, morar super bem, né? Olha essa sacada, que delícia. Aqui nós temos um lavabo, cola de entrada, e uma cana, um lavabo, um rambo. Uma copa aqui, olha, uma refeição rápida, com sacada. Aqui a gente já vai para a área íntima, tem uma sala de TV aqui, olha, uma home, né? Também com sacada, olha, bem legal. O apartamento é super aleijado. Olha aqui, gostoso. E aqui a gente vai para a parte íntima. Ele tem esse corredor, bem bacana, olha. Esse armário lindíssimo aqui, olha. Tem um volteiro aqui, né? Seguição para os quartos, isso aqui é bem importante também, né? Nesse lado a gente tem duas suítes. Suítes também com sacada. Bem bacana, com vista ali, olha. O apartamento é muito confortável, hein? O apartamento é uma casa, é uma casa suspensa. Olha aqui, olha. Segunda suíte. Rica em armários, os armários foram todos pintados, de branco, bem bonitos, olha. Laqueado. Sacada também, uma suíte. Bem bonita. E para cá, a gente tem mais duas suíte. A terceira suíte, essa daqui, olha. Todas as suítes bem confortáveis, bem amplas. Os armários, todos bem bonitos, os armários, todos foram maquiados, bem modernos. Sacada aqui também, a terceira suíte, a terceira suíte, e aqui a gente tem a máscara. A máscara é bem bacana. Uma oportunidade, como eu falei, o belíssimo do apartamento. Uma oportunidade, como eu falei, o belíssimo do apartamento. O apartamento tem 260 metros, quatro suítes, muito confortável o apartamento. bem localizado no Cambuí. Esse apartamento está entrando à venda por 1 milhão e 200. Mais informações, me chama no direct, no WhatsApp. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu nobular. Pensou em imóveis alto padrão? Paulo, mais negócios. Vamos.